São Paulo chegou ao Flamengo e já deu sua primeira entrevista coletiva. Ele falou sobre alguns jogadores como Pedro, Gabigol e Gerson e também sobre a torcida. Se liga aí. Jorge, o tempo é muito curto nesse trabalho. Você quase não vai ter dias de treinamento nesse começo e muitos jogos decisivos. Você quando chegou aqui no Brasil, no Santos e no Atlético, foi uma realidade assim. No Atlético parecida com agora, tendo que dar resultado logo, você entra no Santos com uma pré-temporada. Que ferramentas você acha que você já tem de experiência aqui no Brasil para poder já começar esse seu trabalho imediato no Flamengo? E uma outra questão, nós cariocas falamos Sampaoli com o aberto e muita gente fala Sampaoli. Como é que é de fato o teu nome? Como você quer ser chamado? Não, bueno, a primeira pergunta é que o futebol ou o futebol não te dá a possibilidade de eleição. O melhor é começar um ciclo, mas esta vez se tocou assim. Eu, quando decidi chegar aqui, foi por a qualidade dos futbolistas que este time tem, que podem fazer o que eu pretendo futbolisticamente. Com respeito ao meu nome, não importa, sinceramente, como se pronuncia. Sampaoli, tudo bem? Boa tarde, Roberta Barroso, da ESPN. E eu gostaria que você falasse do seu primeiro diagnóstico, porque antes você falou para a Flá TV que o primeiro ia fazer um diagnóstico da equipe. Então, esse teu primeiro diagnóstico e também uma pergunta que o torcedor quer saber, se Pedro e Gabigol no Flamengo de Sampaoli podem jogar juntos. Obrigada. A segunda pergunta é também relacionada ao diagnóstico. O diagnóstico, como não há muito tempo, tem que ser rápido e certero. Diagnosticar quem são aqueles jogadores que podem jogar miércoles e domingos, quem não, quem podem gerar de maneira natural, de maneira socio-afectiva, natural, podem gerar superioridades também. O caso de Pedro e Gabigol, o que o han feito muito bem com Dorival na etapa anterior. Então, definir que cada jogo é diferente, que alguma vez pode ser, que outras vezes não, também é importante, mas a simplicidade disso é que o otorga basicamente os jogadores. Se eles estão otorgando ao escudo, ao clube, a possibilidade de complementar-se, bem-vindo, porque são muito importantes de cara ao gol. Se não, terão que intercambiar partidos, e se não, terão que jogar um, terão que jogar outro. Então, basicamente, para mim, o importante é que joguem os melhores. Mas o melhor também é que socio-afectivamente podam complementar-se no campo. Que tal, Jorge? Por cá, desde Chile, queria consultar em espanhol, por favor. O primeiro, que dibujo táctico se imagina com os jogadores que tem, o primeiro que pensa, e o segundo, sobre Arturo Vidal. Hace alguns anos se deu uma reunião de você com alguns periodistas em Chile, e daí surgiram certas informações sobre que talvez a relação de você com Vidal não estava tão boa. Eu gostaria de perguntar-se se está aclarado esse tema, pensando na participação de Arturo no equipe. Eu acho que, sistemáticamente, o sistema está por debaixo da cultura futbolística. Eu chego a um país e a um clube que, obrigatoriamente, tem que jogar futebol. Todo o tempo com a bola. Se não posso fazer respeitar isso, seguramente fracassarei. Com respeito a Arturo, eu tenho uma boa relação de sempre. Agradeço toda a minha vida, o que ele generou a seu país e a mim, em relação a essa coincidência, juntos, em aquele Chile ganador da Copa América. São Paulo, aqui atrás. Boa tarde, boa tarde a todos. Você vê o Flamengo como um elenco, com condições de brigar pelos três títulos, as três competições que tem pela frente, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ano passado, acabaram priorizando as competições de mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil. Você enxerga que é preciso priorizar alguma dessas competições, ou pode colocar força máxima nessas três, com o Flamengo com chances, e esse elenco é suficiente para tentar o título dessas três competições? Eu penso que, hoje, volvendo ao diagnóstico, obviamente que o time não está bem, por isso eu estou aqui, se não estaria outro treinador. Por minha característica, não penso priorizar nada. Eu penso que cada partido e cada competição tentaremos colocar o melhor que tengamos para poder tentar ganhar. Sem, mais além da importância que tenha cada... Para mim o mais importante é isto, o escudo e a camiseta, e cada vez que se representa, um amistoso, uma final, ou qualquer partido, o Flamengo terá o melhor que eu pense que seja o melhor. São Paulo, aqui na frente, Monique Daniello, TNT Esporte, seja bem-vindo. Queria te perguntar sobre o Gerson, porque ele viveu o melhor momento dele na Europa, jogando com você, fazendo funções até diferentes das que ele já fazia aqui. Aqui ele era chamado de Coringa, acho que quando ele chegou lá, ele se tornou ainda mais Coringa, jogou de ala, de falso nove, e desde que ele voltou, talvez ele tenha tido dificuldade para se readaptar. O que você pensa para o Gerson nesse momento, já de tudo que você conhece ele, de ter trabalhado com ele lá na Europa? Eu penso que também cada jogador é um ser humano. E a Gerson lhe costou adaptar-se quando chegou a Marsella, terminou sendo fundamental naquele vice-campeonato, jogando muito bem em qualquer posição. Depois chegou outro treinador a Marsella, já não acreditava muito em Gerson, isso fez com que ele sofriera muito essa etapa. Chegou aqui, de volta ao Brasil, e há um monte de readaptações, mas quem vai discutir a capacidade de Gerson, impossível? Mas, claro, emocionalmente ele tem que voltar à sua melhor versão, porque essa é a que o elenco tenha também mais chances de ganhar. Mas e aí família, será que o Sampaoli vai dar certo no Flamengo? Comenta aí que eu quero saber. Na minha opinião, ele tem tudo para fazer um bom trabalho. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like e ativa o sino do canal, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.